Fala aí galera, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point, trazendo as principais novidades do mundo dos videogames. E hoje tem muita, mas muita notícia sobre a Sony, mas ó, a culpa não é minha, só notícias, fazer o que né? Mas o programa começa com o resultado da última enquete que também é sobre a Sony. Ela perguntava, o que você achou do anúncio do Playstation 4? E 8 mil pessoas, 8 mil, disseram que vão esperar o anúncio do novo Xbox pra ter alguma conclusão definitiva. Já 3 mil pessoas disseram que adoraram e que já estão guardando o seu din-din pro novo console. E março tá vindo aí? Então eu quero saber, qual o jogo que você tá mais aguardando pra março? Pra votar é só clicar no link da enquete na descrição desse vídeo aqui no Youtube. Mas agora sim, vamos pras notícias. E a Sony registrou uma patente que identifica se um jogo é pirata ou não pela comparação dos tempos de loading. Como assim, GG? Seguinte, a Sony vai analisar qual o melhor tempo de loading de todos os jogos e ver qual o tempo limite. Se um jogo ultrapassar esse tempo, é porque ele é pirata e, claro, vai ser bloqueado. Essa patente foi publicada pela Sony no dia 21 de fevereiro, logo após o evento que anunciou o Playstation 4. Provavelmente é um dos metros que eles devem usar pra combater a pirataria no novo console. Falando no PS4, foi revelado que ele não vai ter compatibilidade com os jogos do Playstation 3 em mídia física e nem os baixados na PSN. Uma boa notícia é que os jogos do Playstation 4 vão chegar pelo mesmo preço dos jogos do Playstation 3. Eles vão ter o preço entre R$ 2,00 e R$ 200,00 aqui no Brasil, pra jogos digitais e em mídia física. E o vice-presidente europeu da Sony pode ter revelado sem querer o jogo Gran Turismo 6 pro Playstation 3. Isso mesmo pro Playstation 3. Após a conferência da Sony, ele foi questionado se ainda iam sair grandes jogos pro Playstation 3. E ele respondeu The Last of Us, jogaço, Beyond Two Souls, jogaço e GT6. Ele ainda revelou que o novo Assassin's Creed também deve ser lançado pro Playstation 3. Ou seja, o PS3 ainda tem muitos jogos pela frente. E foram revelados mais detalhes da versão Diablo 3 pro Playstation. Vai dar pra jogar com mais 3 jogadores ao nosso lado, sem ter que dividir a tela. Isso mesmo, a Blizzard resolveu o problema apenas afastando a câmera, aumentando assim o campo de visão. E outra novidade é o modo offline, ou seja, não vai precisar ter que se conectar na internet o tempo todo pra jogar. E a AMD revelou a sua nova tecnologia chamada Trace FX. Você já percebeu como o cabelo dos personagens nos games não parece real? E por causa disso, a maioria deles tem o cabelo preso ou então curto, né? Isso porque o cabelo é um dos materiais mais difíceis e complexos de se reproduzir num videogame. Por causa dos milhares de fios de cabelo e também da sua sombra. E com essa tecnologia nova, a Trace FX, esse problema diminuiu bastante. A gente tem essa nova tecnologia no novo Tomb Raider. Dá só uma olhada nessa foto sem a tecnologia de um lado e com a tecnologia do outro. Muda bastante, né? E olha nessa aqui, ó. Realmente, agora os cabelos estão bem mais reais. E agora é possível baixar e jogar gratuitamente o multiplayer de Uncharted 3. Mas nem tudo são flores. Quem baixar o jogo só vai poder chegar até o nível 15 e, obviamente, não vai ter acesso ao modo cooperativo do game, a campanha. Mas vale a pena baixar esse multiplayer gratuito, porque caso você fique viciadão e queira ir além, dá pra comprar o jogo completo por aproximadamente 80 reais diretamente na PSN. E você já tentou imaginar como seria o jogo Super Mario Bros. em primeira pessoa? Será que seria divertido ou realmente possível? Bom, um animador resolveu tornar isso realidade e postou um vídeo na semana passada. E é justamente com esse vídeo que termina o Gamer Point de hoje. Não esquece de dar um like e favorito se você curtiu o vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Tchau.